Galê, sim, a galê. Galê, o babá. A gente não te dorme. A gente não me lembra. Cucute. 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 Próbálkozz el. Lelős legyél. Cucute. 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 E aí, amique, eu espero que você tenha gostado. Essa é a gostinha. A gostinha? Para que você tenha gostado. A gostinha, a gostinha, a gostinha... É isso, é o gostinha. Para mais não se entende. Vamos nos vamos lá. Vamos lá, nós somos maises. Já não vamos embora. Zazi, o que é? Mas não vamos embora. Só que não vamos embora. Só que não vamos embora. Só que não vamos embora. Já, eu não vou embora. Já.